7 quilos de cocaína. Um deles estava trazendo a droga para João Pessoa e tinha saído de Natal. Roda o VT. A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens com mais de 7 quilos de cocaína. Um deles estava trazendo a droga para João Pessoa e tinha saído já de Natal. E o outro ia receber a droga aqui. A PRF tinha recebido a informação de que um carro vinha para João Pessoa com a droga e que estava escondida em um fundo falso do veículo, dividida em 7 pacotes. Perto do Almeidão, ele parou ao lado do outro veículo. Foi aí que os policiais, que já vinham acompanhando o suspeito, abordaram a dupla. O homem que vinha de Natal tem 23 anos e o que aguardava aqui tem 30 anos de idade. Ambos já tinham sido presos antes em situações diferentes. Eles foram conduzidos para a central de polícia e devem responder por tráfico de drogas. Os policiais, eles averiguaram através de informação de inteligência que o veículo estava vindo de Natal para entregar a droga em João Pessoa. Eles abordaram o veículo junto com outro veículo, um Gol, próximos ao estádio Almeidão. Ao verificarem os dois veículos, um estava escondendo a droga e o outro iria receber a mesma droga. Os indivíduos foram detidos e levados à central de polícia. Parabéns pelo trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Agora eu vou para aqui porque tem um circuito que mostra um assalto lá no interior, na cidade de Araruna. Preste atenção nesse assalto aqui, ó. Vou tentar laxer o circuito. De acordo com a polícia, cinco homens armados chegaram no estabelecimento e disseram, ó, ei, tem cerveja aí para vender? Aí o proprietário disse, não, tem aqui, pode entrar. Meu amigo, quando eles entraram, eles renderam os funcionários. Nas câmeras dá para a gente ver a dinâmica de como foi esse crime. Preste atenção. Preste atenção. Os funcionários nesse momento aí estavam sendo rendidos, né, inclusive até a moto caiu aí, ó. Pelo amor de Deus. Quatro suspeitos armados, tá, entraram, renderam o dono do estabelecimento, estaram armando a cabeça dele. E levaram ele até os fundos do comércio. Lá no interior é assim que funciona. A casa é atrás e o comércio na frente. Isso quando não é a casa em cima e o comércio embaixo. Geralmente o interior é assim. Aí não era diferente. O que que aconteceu? Meu amigo, a audácia desses criminosos eram tantas que chegaram até a brincar com uma criança. Um menino de um ano e quatro meses. Com a arma na mão e brincando com o menino. Pode um negócio desse. Olha que absurdo. Depois de levar todo o dinheiro, vinha um final de semana inteiro de trabalho, celulares, cordão de ouro, aliança, levaram tudo. E infelizmente eles fugiram sem deixar pintas. A polícia deve estar, a polícia está procurando, se você tiver informação lá de Araruna, a região do Brejo aí. Se você tiver informação sobre esse crime, 190 da polícia civil e 197 da polícia, desculpe, 197 da polícia civil e 190 da polícia militar. Agora isso aqui eu vou dizer o seguinte, viu? O proprietário desse depósito de bebida aí, tem que observar uma coisa, isso é fita dada, viu? Ninguém chega assim do nada, com quatro homens, ele já diz, bora, bora, vamos levar lá pra dentro, vamos, 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 vamos lá na tua casa. Tem dinheiro aí, o que os cabos faziam? Tem dinheiro aí, eu quero dinheiro, eu não quero nada aqui, não, eu quero dinheiro. Isso aí é o chamado, é o fita dada. Alguém que conhece o movimento, passou pros caras, entendeu? Passou pros caras, o dinheiro que foi levado daí, foi pouco não, foi uma apurada de um final de semana. Então foi fita dada, a polícia tem que se ligar nisso aí, e os proprietários também. Quando a polícia começar a investigar, eu aposto que vai, alguém vai desaparecer do convívio dele. Presta atenção pra ver se eu não tô dizendo a verdade. Não sou delegada de polícia não, não faço investigação não, mas com essa experiência de reportagem, uma reportagem policial, eu sei o que eu tô dizendo. Agora eu vou chamar Everton Corrêa que tá lá.